Meu convidado de hoje é uma figura muito especial, recém completou 50 anos de vida, parabéns para ele, vamos falar sobre uma grande festa que aconteceu esta semana lá na Restinga, mas vamos falar também sobre vida de padre, esporte clube internacional e obras sociais, porque afinal de contas eu vou conversar hoje com o Padre Seron, uma figura da comunidade da Zona Sul de Porto Alegre, que é reconhecida hoje em função do seu trabalho em toda a cidade, em todo o Rio Grande do Sul. Fica com a gente nesse bate-papo mais do que especial. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso, tradição, confiança e proteção, você encontra aqui. Música 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 Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Música Padre Seron, primeiro lugar querido, parabéns pelo aniversário rapaz. Obrigado meu amigo, meu irmão. Que festa, hein? A festa não é porque até 50 anos, até agora foi treino, né? Agora vamos começar a viver. Agora que o bicho pega. Agora tudo que eu não fiz até 50 anos eu vou fazer. Algumas coisas não, é claro. Mas a festa nada mais é foi para prestar contas, além de arrecadar um fundo, no trabalho que estamos realizando, que não é do padre, que é da sociedade gaúcha hoje, não é da igreja. É como você que colabora todo mês e tantas pessoas físicas e jurídicas que fazem esse trabalho. Nós estamos aí só para prestar contas, para administrar bem o que vocês nos mandam. E vocês estão aí para fiscalizar todo esse trabalho. As casas lares, qual é a situação para que as pessoas, porque afinal de contas, Pedro Ernesto fala de vez em quando, o pessoal da Bandeirantes fala de vez em quando, todo mundo vai falando das casas lares. E a gente, desde quando, não amarra todas as pontas. Certo. São três casas lares. Isso. Vamos amarrar todas as pontas, começando lá com o centro social do padre Pedro Leonardo. O centro social fica a 300 metros desta área. Lá nós temos um complexo de marcenaria, fábrica de skate, crianças e adolescentes. E dentro desse projeto centro social da paróquia da arquidiocese, mitra da arquidiocese, nós temos três casas lares. O núcleo eram casas alugadas. E nós teremos que pagar aluguel todo mês, dinheiro jogado fora. E nós tínhamos uma área. Ali estava o centro social, que você vê, é tão belo. E dentro desse centro social, a gente foi buscar e criou essa ideia, numa conversa com o Dunga um dia também. O Dunga disse, padre, você joga todo esse dinheiro fora, vamos construir. Começamos esse projeto. É um complexo que você está vendo aí, a igreja, a capela São Pedro. As casas lares é uma ideia de autossustentação. Porque tem lojas, vai ter um café com fé, uma horta, energia solar para se autossustentar, um salão de eventos. Então é um mar, é uma ideia, um mar de ideias, mas um mar de atendidos, de pessoas, acima de tudo, pessoas únicas, que chegam até nós. Então o padre tem muitos filhos, sim. O padre tem mulher, o padre tem filho, o padre tem tudo. Eu digo para todo mundo, não tenho medo. E são bem cuidados nossos filhos. Vamos explicar essa história, porque senão daqui a pouco alguém vai achar que tem filho natural teu. Quantos filhos tu tem hoje? Olha, nas casas lares que a gente tem a barba são 24. Mas no centro social é em torno de 400 crianças e as que passam. Vamos separar isso também. O que é o centro social, o que são essas crianças que vão para o centro social? Essas crianças têm família. Têm famílias. E aquelas que estão na casa larga vão para o centro social também, no contraturno escolar. No centro social as crianças chegam de manhã. Aquelas que estudam de tarde, tomam seu café, escovam seus dentes, têm diversas atividades. E aí às 11h30 almoçam, escovam seus dentes e vão para o colégio. Aí ao meio dia os funcionários têm a folga. Da 1h da tarde chega a turma do contraturno, almoçam também. Têm atividades, tomam café da tarde. E no centro social tem algo também, que eu assisti até quando fizeram todo o movimento para fazer aquelas refeições no Beira Rio. Bonito gesto, mas um dia só. Nós temos que dar comida todos os dias para os moradores de rua. Tem um refeitório solidário, Carlos Salsano Vieira da Cunha, que funciona desde 2012. Gratuitamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, almoço. Com pessoas que doam cestas básicas, com paróquias, colégios que fazem contribuições de pessoas físicas. Com banho quente. Então é dignidade todos os dias. Alguns a gente tenta encaminhar para a comunidade terapêutica, terra nova. A questão da dependência química está muito presente nisso. Então o nosso projeto não é só criança, é de 0 a 100 e poucos anos. Tem velhinha lá de quase 100 anos, que vem no grupo das vós. Porque é fácil você ficar com a criança. Você tem que trabalhar toda a família. E família sai daquele conceito que você tem pai, mãe e filho. A avó e a criança é uma família. A mãe e a criança é uma família. O pai e a criança é uma família. As que adotaram a outra família. Então são N tipos de família que nós temos na sociedade de hoje. E nós, enquanto igreja, diz o Papa Francisco, não temos que julgar, acolher. As portas abertas. É uma igreja pobre para os pobres. Mas que dê dignidade, que dê vida, que tenha compaixão, que tenha amor. Existem muitas vitórias, muitas derrotas, muitas tristezas. Muitos jovens nós perdemos. Pessoas que eu levava, tive um gurizinho que eu levava sempre para o jogo do Inter no Beira-Rio. A gente tentava, a mãe dele tentou, tentamos. Hoje a gente vê que ele está lá. Não conseguimos salvar o seguro e está lá trabalhando, entre aspas, no mundo do crime. Mas tem outros que a gente consegue, graças a Deus, ver o lado mau. Como é que é para ti? Porque tu está exatamente nessa linha, nesse fio. Da navalha. Passamos agora, no mês passado, umas situações, parece que tem lágrimas nos olhos. Porque a gente vive num fio da navalha. Eu já estou chorando. Eu soube que eu já... A gente tem fio da navalha, sim. E ter que ir lá negociar para dizer, não mate o cara. Por exemplo, semana passada até eu peguei um cara que ele se ia matar. Por causa da bicicleta. Fui lá conversar. É a verdade. É a realidade. E ele dizia se chegar na porta do hospital e dizia para o Paulo Escolar e dizia da molinha. Agora é contigo. Salva esse cara que tem assílio por causa de uma bicicleta. E a gente sabe que a bicicleta foi por causa da droga. Uma desgraça. Então, é o fio da navalha. E eu digo assim, cada dia, Deus tem dado educar pessoas a transformar o mundo. Mas para mim, um crescimento interior, um amadurecimento e não tenho mais medo de nada. Passei... Antigamente tinha medo. E cada situação que esses olhos viram, que está na memória, que não tem como contar. Senão, quando tu imaginou o seguinte. Vou ser padre. Vou lá levar o evangelho para as pessoas. Tu imaginava que tu ia conviver com essa pessoa ou tu imaginava aquela coisa assim, lúdica? Lúdica, ele fica atrás do altar. Pregando. Pregando, bonitinho, com as gratas. No início era essa a coisa. Mas aí, quando o dom da Deus gringos puxou da gaveta lá, puxou assim, ó. Tu quer? Tem um projeto na Restinga, numa criação de paróquia, ninguém quer ir. Já era padre há quantos anos? Era padre há dois anos. Há dois anos. E aí, eu estava no Murial, do colégio particular. Estava tranquilo. Tranquila, vida tranquila. Porque eu digo sempre assim, o religioso faz o voto de pobreza. E o Deus do César não cumpre, o Deus do César não tem voto. Agora eu entendo. Eu estive nos dois lados. Quando eu era religioso, não sabia o que era pagar uma conta de luz. Não sabia o que era pagar uma água. A congregação paga, o telefone, a passagem já é. E agora que estou do outro lado, que não tenho voto de pobreza, há 20 e poucos anos atrás, aí, pá, conta, meses de desempregados. Não da Deus chamou. Aí, sim. Olha, tem um negócio lá da Restinga, que é o seguinte. Aí, começamos lá. De montar uma paróquia lá. E era uma área que as irmãs tinham adquirido, as irmãs italianas, e doaram para mim tomar, porque daqui é o centro social, aquela área maravilhosa. Aí lá, me lembro, com a Maria Tereza e mais a Silvana, mais um pessoal, começamos no início com uma sopa por semana. E teve até uma... No início, tivemos até uma baixa de nada para tirar o padre lá, porque tinha um salão de gaúchos lá, de gaúchos, que era aquele galpão de madeira, que era da Leite, não era da CETG. Só que lá só podia ser... não podia entrar pobres. E aí o padre começou a fazer a sopa, imagina o reboliço que deu. Isso na Restinga. E aí o dono da Deus disse, não, vai lá, tem todo o meu apoio. E foram ligar para o dono da Deus, eram vacinados, eram reuniões, mas o dono da Deus foi pai, e ele tinha ciente. Bancou a ideia. Bancou a ideia. Aí tinha uma doutora, Osnilda Pisa, é a vara criminal do fórum. Conhecemos ela através... ela começou a mandar pessoas... Como eram usuários, ela não dava a sentença. Elas iam lá na paróquia, dez sessões, dez encontros, e depois a gente carimbava, mandava para ela, para tentar... Mas os encontros eram conversas. Conversas, depois, como passaram o tempo, teve o amor de gente. Mas isso era conversa. Outra situação que... No decorrer fomos aprendendo, tinha uma moça com vinte e poucos anos, e ela tinha dez filhos. Quase isso. Aí a da Silvana, a gente... Vamos levar no posto para fazer a tal da ligadora. Ligadora? Ah, o padre está morto, fazendo planejamento... Planejamento familiar. Aí disseram não, porque ela era muito jovem, e usuário de crack. Dois meses depois, essa mulher estava grávida novamente. Aí a doutora Osnilda, fomos, eu e Maria Tereza, a doutora Osnilda, falaram com o dom da Deus sobre essa situação. E tínhamos um negócio dos implantes, que eram... Eu vou falar isso, todo mundo vai ficar bravo, que plantavam para as mulheres, que eram com a Gerdau, da Suécia, para menos uns meses não engravidarem. Essas pessoas que eram usuárias. Mão da Deus foi muito... Ele disse, sim, padre, doutora, Maria Tereza, Silvana e companhia. Uma criança que foi gerada não por amor, que não foi planejada por amor, que foi gerada num baseado e numa garrafa de cachaça, não vai ter família. E isso... Quando essa frase leva 20 anos, uma criança que não foi gerada por amor, planejada, ele só não vai dizer na imprensa que vocês estão fazendo isso. O padre está se confessando depois de 20 anos. Sim. Já está prescrito. Já está prescrito, já dá a ajuda de seprente. Mas essa é a realidade. Uma coisa é você estar no altar. É outra coisa é você pregar que não pode... Uma coisa é a realidade. É o dia a dia. É a realidade. É ali, é encravado na nossa unha, no nosso sangue. Há possibilidade de novas interpretações da Bíblia, dos textos bíblicos e da situação. E o Papa Francisco tem mostrado muito a isso. Antes falava em casamento de segunda união, homossexualidade e tantas coisas. A realidade. A realidade tem feito que nós sejamos uma igreja misericordiosa, não punitiva. Perfeito. Uma igreja de compaixão. Eu vejo lá, às vezes, pessoas que estão 30, 40 anos casadas. Não vou dizer que o padre está fazendo contra o matrimônio, mas vivem um inferno dentro da casa. E aí dá até que a morte te separe. Que vida é essa? Teve três casos que as mulheres eram batidas, apanhavam na paróquia. E aí a gente se separa. Isso tu convive muito. Aí melhorou. E infelizmente, seja nas questões da paróquia com as famílias diretamente, seja nas casas-lares onde essas crianças, os 24, são infelizmente frutos de violência doméstica. Acabam indo para as casas-lares em função... Dessa situação. Dessa situação de violência. De violência, de tudo o que você pode... Eu digo, essas crianças são anjos. Sim. Ah, é um capeta. E aqueles mais capetinhos são os mais meus amigos, porque parecem comigo. Tudo que eu fiz no meu passado, entendeu? E aí... Tu era um capeta. Era um terrorista. Tu era, quando era criança e jovem. A cidade de laboratório, se explodiu no laboratório, num exame, até marketing, mas não foi sem querer, viu? Eu fui numa... A fórmula deu errado, a química, o ácido sulfúrico... Aonde isso? Em Orleans. Em Orleans. A senhora do laboratório, análises químicas. Sou formado em análises químicas. Imagina um padre na Restinga, trabalhando em a senhora do laboratório. Só um guia. Essa história é boa e essa história eu não conheço. Me conta aí. Em Orleans, quantos anos tu tinha? Eu tinha 16 anos, na segunda série. Antigamente, era a senhora do laboratório. Tá. Tá lá, tá lá no laboratório. Uma turma terrorista. Tá, fazendo uma... Era ácido sulfúrico, com zinco, num balão, num tubo de ensaio, pegamos a pipeta, viu? O padre ainda sabe algumas coisas, CH2, não sei o que. Colocamos o fogo aí, só que era pra... Deu ao contrário, explodiu o laboratório. Dois, o padre... Aí, fomos lá, tem uma marca aqui. Mas, é... É só as... Mas foi e deu errado. E assim, as crianças, às vezes, fazem umas travessuras, que não é o sonho dela. Não é dar errado. Não queria que explodisse o laboratório. Então, eu tirei isso pra vida dele. E disse, pô, se eu que tava fazendo química, explodiu um laboratório, aí quase machuquei outros dois. Essa criança, quando faz uma travessura, ela tava fazendo experiências da vida dela também, porque ela já passou por tantas explosões no interior e ela tá explodindo pra fora agora. Pra que as pessoas entendam, nas casas-lares, foram construídas em um terreno, em um outro terreno, que pertence a... A Mita, isso. A Mita de Porto Alegre, a Universidade de Porto Alegre, ali vocês concentraram, então, todas aquelas casas que estavam alugadas, duas já estão construídas e a outra em andamento. A outra em dezembro, a ideia está pronta. Agora inauguramos, no dia 17, os banheiros novos atrás da igreja também, pra... pra que possa ter eventos, pras pessoas que vêm visitar, a fonte d'água também, no lado da Capela do Santos já está pronta, a horta está pronta, o campo de laseira está pronto e o alicerce do Café com Fé também já está pronto. Aquele campo vai ganhar o nome de Dunga, hein? Campo... Não, o Dunga já tem o campo da cancha do pai do Dunga, lá. Ah, sim, não, 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 sim, mas o... Não, 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 aí são duas coisas diferentes. Lá no Centro Social Padre Leonardo, a cancha coberta leva o nome do pai do Dunga. Boa ideia, vamos botar ele, vamos botar ele na obrigação, aí que é o 10... Ó, pode pegar o Tinga também. O Tinga nunca apareceu lá. Nunca vai lá. Nunca foi. Meu Deus. Quem é o lance de crack, o da Alessandro... O da Alessandro. O Alex, que ajudou e ajuda, como está sempre no WhatsApp, mas o da Alessandro, o nosso refeitório foi através do lance de crack. Que veio 150 mil no primeiro jogo, uma parte. Mas assim, o Dunga sempre manda camisetas para autografar o leilão, e ele divulga para todo mundo, e as ideias... Falou aqui, estive aqui conosco recentemente. E é credibilidade, é o nome dele, e é honesto, e é isso que nós queremos, honestidade, nós queremos as pessoas assim do bem, porque não adianta, tem muitos que vão lá, que em vez de vir para ajudar, vem para se aproveitar da situação. Atentam ainda. Atentam. Olha, vou te contar assim, há seis anos atrás, quando iam os nossos eventos, vinha bastante político, tem um que está me levando um boi até hoje, não vou falar o nome aqui, porque ele é deputado hoje, já cobriu ele na semana passada. Não, mas cobra dele depois. Já cobriu a semana passada do assessor dele que me ligou. Ah, tá bom. Continua ligando. Eles chegavam lá nos eventos, sempre andam com cartão, né? Sim. Resolvemos o problema, através do Cicleta, mas a gente tinha a maquininha. Não, pode passar teu cartão aqui agora. Porque, pô, um almoço para arrecadar fundo, R$100, R$50, vem o candidato, vem de ajudar, vem dizer, na próxima, depois nunca mais vem na próxima, passou a eleição, esquece. Para quem não entendeu, é o seguinte, ele está com uma maquininha de cartão de crédito, agora se o cara diz, não, eu estou sem dinheiro agora, não, não, passa o cartão. R$30, R$60, R$60, passa o cartão aqui, não tem problema nenhum. Até porque agora nós temos nossos produtos da marcenaria para vender, temos produtos da fábrica de skate, agora vão ter... Eu quero dizer, eu tenho o maior orgulho, foi um presente que tu deu para ele. Mas eu já vi ele andar. Não, foi um presente que tu deu para ele. Eu fui lá comprar, mas a marcenaria estava fechada, a loja estava fechada, o Skatinga, que é a nossa marca, é o skate do Tel, rapaz. O Tel, e o Tel, as primeiras aulas de skate foram com o Seron, não foram nem com o pai dele. Com o Seron, que perigo. O Seron, mas era tu que estava lá. O pai se arriscou, não, não, não. Mas depois eu segui dando aulas para ele e disse, olha, vai devagar. É porque as pessoas não se deram conta, aos 5 anos, quando nós fomos criando o skate, ele é o segundo maior esporte do mundo. Hoje em dia, a maioria mora em apertamentos, em casas, e aí com um skate, com um capacetezinho bom, você pode andar nas ruas, nos parques, e você cria novos amigos. Essa parte 3 da Orla, do Aiba, agora, vai ter, segundo eles, a maior pista de skate da América Latina. E é o esporte olímpico. Exatamente, o skate passa a ser esporte olímpico no Japão 2020. Ela tem uma cadeia aí de produção, desde a marca, da roupa, do tênis, as nossas jovens que trabalham lá, se preparam fazendo através da arte, são poucos, mas que estão se preparando para o mundo do trabalho. Esse guri que passou, trabalhou com conceito de marca, vai no shopping, numa loja, o cara tem lá, vou contratar esse guri, porque ele sabe tudo, cara. Não é na faculdade que tu aprende isso, é no dia a dia. E essas crianças não vão ter aprendido de faculdade, então tem qualificação. Bom, como é que está o skating? Tem uma marcenaria lá, as pessoas fazem lá os seus produtos. Eu tenho que ir lá fazer um carrinho de lomba, que tu já me disse que nós vamos conseguir fazer um carrinho de lomba. Exatamente, nós vamos fazer um carrinho de lomba lá também. Mas é lá no Alphaville, é contigo, vou descer aquela lomba. Não, não, nós vamos afundar lá agora. Me diz o seguinte, tem uma marcenaria lá, estão produzindo, estão vendendo, aonde é que as pessoas encontram esse produto, por exemplo? Nós estamos vendendo produtos, por exemplo, através do centro social, pela internet, Facebook, WhatsApp, tantas coisas. Teve uma loja, teve um bar que se abriu aqui no Porto Alegre, na rua, aquela túnel verde, todos os materiais que ela amou sobre o skate, todo foi produzido lá. Lá nas casas lá, vai ter também uma mini rampa. E nós temos a Santa Skatinga, que é nossa. A oração também é nossa. Então, futuramente, depois nós vamos lançar outros projetos aí, que a ideia é que se autossustente o centro social com a marcenaria, skate, café com fé e as lojas na cidade dos anjos aí. Porque aí está muito difícil no terceiro setor. As entidades que não se prepararem dentro de dois, três anos, pequeninadas para se autossustentarem, a gente vê tantas fechando as portas. Bom, para as pessoas, de novo, entenderem. O que nós vamos ter lá? Vamos ter um complexo com as três casas lares. Está ali para morar as crianças. Já estamos na terceira aqui. Com as suas famílias. E aqui na frente, onde é que está essa aqui? Aqui, deixa eu ver. Na frente tem uma... É, espera um pouquinho. Aqui está as casas lares. Aqui na parte da frente vai ter aqui o café com fé. Essa aqui. Tem lá nos vídeos. Isso, isso. Não, a gente passa os vídeos depois. Mas só para as pessoas entenderem. Aqui nós temos três casas lares. Está longe aqui para mim. Mas temos três casas... Aqui. Temos três casas lares. Na parte da frente. Lá no fundo está a igreja. Nessa parte da frente, que seria mais ou menos aqui. Nós vamos ter cafés, lojas, que vão ser alugadas. E a ideia é que elas sustentem as casas lares. E atrás da igreja vai ter um salão de eventos. Porque nós temos três coisas que ninguém tem em Porto Alegre. Estacionamento. E uma igreja restaurada. Uma igreja restaurada, que quem conhece o altar é de 5 mil quilos, uma pedra natural. E atrás o salão de eventos. E fica na Avenida Edgar Pires de Castro. Ou seja... Então dá para fazer casamento, eventos. Através da Locari, que é o nosso parceiro do seu Milton, da Xuxa, que é uma de eventos, que é a nossa parcerona. Certamente vamos divulgar esse espaço quando estivesse pronto para se autossustentar. Na terceira casa, todas as duas são com telhados. É uma laje, porque na terceira casa serão 60 e poucos painéis de fotovoltaica. Que já está paga. A gente foi pagando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Para que todo o complexo seja com energia solar. E o que sobre entre na rede e desconte a luz lá do centro social. A água da chuva da igreja tem uma caixa d'água enterrada de 5 mil litros para a horta. Ou seja, foi tudo feito, planejado e pensado. Para quanto menos custo e também para se autossustentar. Essas crianças, aos 18 anos, acontece o que com elas? É uma grande pergunta que eu sofro muito. Tem um guri que era para sair há 3 anos, 2 anos. Com 18 anos só ele. E o Uri, hoje ele é funcionário há 2 anos na paróquia. A gente criou um trabalho para ele. Por isso que o Café com Fé, qual é a ideia do padre? Tem meninos e meninas de 17 anos. Minha ideia é que... E eu já falei que a doutora assinara e ela disse, maravilhoso. Eles vão estudar. Meio período. Hoje eles já estudam e vão seguir estudando. E meio período vão trabalhar no Café com Fé. Não, o padre vai se pular e eles dizem. O padre... Não, não. Vamos assinar carteirinha, 6 horas de trabalho. Eles estão vivendo aqui, não precisa gastar dinheiro. Outra coisa, só para ficar nessa questão da carteira de trabalho. As pessoas não têm ideia. Porque como existe uma grande gama de voluntariado, as casas-lares não é voluntariado. As famílias que são lá... São contratadas. São contratadas, pagas. É psicóloga, assistente social. São assim, só para as 3... Aceitamos voluntariado, mas... Mas só a equipe que trabalha nas 3 casas, que são 6 pais, mais a foguista, 7. Tem a coordenadora, a psicóloga e o assistente social. Essas 8 pessoas são contratadas. E psicóloga, assistente social... Pagas todo mês, carteira assinada... Féria 13º, vale transporte. A gente recebe um recurso X da prefeitura e aí tu te vira. Se tu quiser dar condições melhores, tu tem que fazer isso que nós estamos fazendo. Porque senão, esse recurso X nós iríamos pagar... É dinheiro público, não pagar aluguel. Você não tem uma frase tua que eu guardei uma vez... Então, mais conheço as Beata? Mais eu cuido meus cachorros. O demônio... É só amar o demônio... Não, não, não. As minhas frases são terríveis. Tem uma sim. Não, não, não. Mas é de uma questão até de preconceito das pessoas. Quando tu apresentou pela primeira vez para alguém... Ah, já lembrei. Assim, o Pum, o empresário, disse... Vai para uma piscina para essas crianças. Não precisa, padre. São pobres. Aí eu só disse assim para ele... Onde é que teus filhos vão em janeiro? Eu acho maravilhoso. Vão para a praia, disse... Então, não precisa um real teu. A piscininha vai ter porque meus filhos... Eu quero o melhor para eles. Assim como você, que aí todo mundo que é o melhor para os filhos. E as práticas casadares... Os caras chegam lá... Teve uma senhora que fez uma doação. Só para ter uma ideia. Veio lá, dou... E nós botamos um... Você vai lá, vai um piso, um porcelanato. Você vê uma janela de melhor qualidade. Porque não precisa de alumínio, pintar, não for. Veio lá brigar depois que estava pronta. Que o padre não podia ter botado aquelas... Aí eu disse assim, a senhora faz o seguinte. Vai lá no financeiro do centro social. Liguei para o Alan. Alan, devolve o dinheiro para essa senhora. Ela não foi lá buscar e nunca mais apareceu também. Mas nós ia devolver. Porque nós sentimos essa mania de que tem que dar resto. Isso é o melhor. Não, até porque vai custar a cara duas vezes. Sim, a manutenção depois é pior ainda. Bota um porcelanato qualquer. Aí quebra, pisa. E são crianças? Sim. São oito crianças. Aí tem uma manutenção. Você tem duas. Imagine oito crianças, adolescentes, fervendo. E que alegria. E é tão bonito. Eu gosto muito de passar na frente, lá nas caselares. Aí tu vê assim, lá na rua. Eles vão ver que é o padre, elas são de carro. Aí aquelas bicicletas. Um correndo atrás. Andando. Meu Deus, que alegria. Aí eu disse, que sonho. Ah, padre, mas essa casa é quase 320 metros quadrados. Tem quatro suítes. Eu quero o melhor para os meus filhos. Mas é isso. E não é do padre. É da sociedade gaúcha. É de cada colaborador que... Ao todo, quantos filhos, já que tu usa esse termo, quantos já passaram por lá? Nas caselares, muitos. Mas tenho filhos que já estão pais. Pois é. Só para ter uma ideia. Tem um mano, que era do Morro da Cruz. Um mano, quando trabalhava no Partenon, ele era um terrorista. Ele ficou soterrado na época. Salvemos, ele teve um papu. Ele é um gris. É outro serãozinho. Mas hoje ele tem família. Sim. Trabalho. Trabalho de zelador em um condomínio. Na primeira maratona do padre, ele acompanhou toda a maratona de bicicleta. E o que ele está fazendo agora? Ele está saindo agora, por exemplo, do seu trabalho, trabalhar à noite. Como ele fez 12 para o 36, no outro dia de folga. Ele vai lá, de manhã, de moto, preparar os ferros. Ele trabalhava de ferro armadura antigamente. Voluntário para a terceira casa, para os cafés. Vai lá, passa meio período, trabalha, faz as ferragens e depois vai embora. Vai descansar, vai dormir. Então, quando tu vê pessoas como esse e tantos outros más, tipo o Ismael, que está em Assicurado, que já está no céu porque a malandragem o matou. Aí tu diz, pô, tantas bênçãos. Vale a pena. Vale. Olha. No próximo bloco, a gente segue conversando sobre outras bênçãos. Uma super maratona de 340 quilômetros que você vai poder colaborar. Esporte Clube Internacional, esse grande momento que vive o Inter. E outros assuntos com o Padre Seron. Já voltamos com o Bate-Papo, aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Autocenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Autocenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. E, antes do scheme conversation 6. Então, algumas pessoas conheçam o papel de saúde de alimentos. E, antes do scheme deственный clássico специально. E, antes do scheme deしょう. E, além dos benefícios, traitão tem outro lado alerta para o seu carro. E, antes do define円 completo, upgrading do ci 정 TTC. E, antes do scheme. Voltamos com o Bate-a-Papo Conversando com o Padre Seron Che, quarta-feira Tem Libertadores Na próxima vem a Copa do Brasil Como é que está esse coração Muita oração Muita vela E o nosso time está com liga Chegou a hora de nós, colorados 69, o Beira-Rio 50 anos em Beira-Rio Esse ano comemorarmos Esse momento bonito Com algum troféu Quem tu acha que está mais próximo Libertadores tem os dois jogos agora Falta a volta contra o Cruzeiro Na Copa do Brasil Quem tu acha que o Inter pode realmente Focar assim, olha Dá pra ganhar Como eu sou guloso, os dois Copa do Brasil vai ter Grenal na final? Não Tu acha que o Atlético O Atlético está bem encaixado A gente sabe que está com um time Que está organizado E vamos lá É bom com o Atlético Nada contra os gremistas Pelo amor de Deus Mas eu acho que o momento atual De clube Se vocês olharam E se der Grenal Vamos assim Nós estamos com o maior Grenal Não podemos perder no Grenal Bom Tem Palmeiras e tem Flamengo Na Libertadores A dupla passa pelos dois E aí dá semifinal de Libertadores Ali os dois Vai ser um Ali vai ser quem passar Vai ser uma semifinal Porque é diferente É um E nós Flamengo Enfim Temos que jogar com 11 Contra 11 Mais contra o VAR E mais contra todo mundo Mas vamos Vamos vencer com eles todos Mas é difícil Mas vamos Vamos lá Flamengo Não tem medo Vem cá 340 Qual foi a tua primeira maratona? Foi Agora em Porto Alegre Porque eu sempre faço 10, 15, 20 Meia maratona E eu fiz esse ano que passou A Porto Alegre E agora eu vou fazer Dia 30 agora É 42 quilômetros 195 de Treviso A Bom Jardim da Serra A gente sabe que Serra do Rio do Rastro Que são 1600 metros de altitude E ali tu tem um templo Ali no Guatá Aos 25 quilômetros Tem um horário pra passar Senão tu é cortado Ou recolhido pela carrocinha E eu não quero Minha família de lá Diz-se Pelo amor de Deus Eu não posso fazer esse fiasco E aí Lá eu Não é É chegar Porque a gente chama assim Amizuno No Punho Rio É Não é É a maratona Das maratonas E lá é se tornar ninja Como se diz Hoje um louco Amanhã é uma lenda Diz-se Eu fiz essa E a vida começa aos 50 Até agora foi treino E surgiu na minha cabeça Esse vídeo em 2022 Eu fiquei três anos Até lá O ano que vem Eu tenho terminado Todas as casulares As lojas 2021 Descansar Em 2022 Eu tenho 25 anos de padre Tá Bodas de prata Eu celebrei em Lauro Miller Lá 340 quilômetros Que eu me ordenei Né Então a ideia Aí um padre Aí um padre disse Pá Tu tem um canhão na mão Qual canhão? Tu tem a Nossa Senhora Que é de vocês É a oração Ninguém tem o santo Esquitinho O santuário Tu constrói o santuário Que tem um canhão Na mão Aí eu disse Bah Mas então vou correndo daqui Lá 344 quilômetros Cada quilômetro corrido Vai ter uma placa de bronze Lá nas empresas Pessoas físicas Mil reais Construímos o santuário Então esse é o projeto A longo prazo Que eu tenho que treinar bastante A ideia é fazer 60, 70 quilômetros por dia Até chegar lá Vai ser uma equipe de esquetistas Já temos um grupo no WhatsApp Porque esses projetos Tem que ser planejados Claro E eu sei que agora Pra quem vai Mas qual é a ideia? Nesse momento É tu e mais uma galera De esquetista Até um amigo meu Que tem um motorhund Ele vai de motorhund Para em tal noite No hotel Santo Antônio Vamos fazer churrascada A reza Missa eu não sei se vou rezar Não sei se vou ter condições Vou ter que rezar um terço Que é mais fácil Mas eu acho assim Na vida Eu aprendi muito Na Resting Quando eu cheguei lá Tinha um terreno enorme Se não tivesse projetos Sonhos Mas esses sonhos Realizar em projetos Não se faz nada E se ficasse chorando Nos cantos A gente fica muito triste E tem que fazer acontecer E assim Esses sonhos loucos E tem um mando de loucos Como o Turco embarca Nessa ideia Que a gente vai fazendo História Deixa eu dizer o seguinte Qualquer dúvida Deve estar passando Aqui nos créditos O Orlandino É muito sempre Cioso disso Mas qualquer dúvida Mas qualquer dúvida Seguinte Manda dinheiro direto Para o Banrisul Agência 0797 Conta 0600118116 Eu daqui a pouco Eu repito esse número Se crede Agência 0116 Conta 424510 Porque você vai contribuir Com esses projetos Que são projetos sérios Projetos que estão Em desenvolvimento E que tem aí Essa questão do Serão Muito preocupado Com a sustentabilidade deles No futuro Até porque A Restinga O centro de Porto Alegre São mais de 25 quilômetros É distante É longe E aí as pessoas Quando diz Vamos lá conhecer A hora que eu já largo Da metade do caminho E de vez em quando Nós temos uma grande dificuldade De as pessoas Irem conhecer Porque as pessoas Ah eu acho que tem Cinco, seis entidades Que são mais do centro Nada contra Todos fazem o trabalho maravilhoso Mas nós temos Nós sempre saímos na maratona Sempre lá atrás Com 20 minutos de atrás Nós temos que ser Sobreviventes nessa corrida Não desanimar E bater de porta em porta Você não Há um mês atrás Eu não estava na tua paróquia Mas estava em outra paróquia E aí foi comunicado Que o padre estava saindo Da paróquia Que estava devendo Uma grande mexida Nas paróquias de Porto Alegre E aí eu fui ver Pô, Manceron Me preocupei Não, eu já tentei Sei várias vezes Eu já pedi para o Dom Gêmeo Pelo amor de Deus Inclusive Tu está brincando Brinca com isso Que o pessoal acredita Não, inclusive não Inclusive nós estamos Porque eu tenho uma conversa Com o Dom Gêmeo sério Atrás ali da Eu fiquei preocupado Atrás da capela Padre Paulo estava sendo Estamos Estava trocando É, teve muitas Muitas Nós estamos construindo Uma casa paroquial Atrás da capela Do São Pedro Também na Cidade dos Anjos Tem o padre Eu vou até dizer o nome dele Padre Alexandre Que é o diretor Da rede de São Francisco Parco da Santa Flora O padre de gente boa Porque chega um momento Que você tem que ir se desligando Da obra Para que a obra Anda por si Só que tem Tem que ter alguém Que dê continuidade Por isso que estamos Fazendo toda essa preparação De autossustentabilidade De termos um Eu disse Eu vou ficar Eu vou ficar Sim, eu fui mexer no celular Num vídeo Que tu tinha me mandado Eu disse assim Dom Gêmeo Tem que ter alguém Porque nós não somos eternos Então Essa é a ideia Mas Eu digo 2025 Do que eu vou E já faz 20 anos Que eu digo Que eu vou embora Não consigo ir embora Porque tu Quando tem O Papa O pastor Tem que ter o cheiro Das ovelhas A minha batida Não tem cheiro De incenso De estar atrás do altar Tem cheiro De pessoas Do bar Tem cheiro De pessoas Da agonizada Do skate Tem cheiro Do suor Da marcenaria Então É esse cheiro Que fica impregnado Em ti Que é o cheiro Do bem Que é o cheiro Do amor Tudo em mim Seja amor Dizia o padre Pedro Leonardo Tudo esse amor Então Tu pode desligar Não fazer aquela loucura Que tu fazia como antigamente Porque foram muitos Carregar muitos sacos de cimento Muita obra mesmo Muito calo E o corpo também sente Então essa é uma preparação Para que a obra continue Nós somos passageiros E Que esse projeto continue Essa é a realidade O Dom Jaime Graças a Deus Apoia muito Porque depende Você tem que ter o apoio Da arquitetura Porque não é obra do ser É da arquidiocese Se eu estou lá O bispo me dá autorização O bispo da igreja Tem muitos padres Mas isso virou a cara De tu estudo Não Não E tem muitos padres Que ajudam Tem a rede de São Francisco Faz muita campanha O padre Zé Quando aperto O padre Zé me empresta Dois, três mil Ele empresta Depois a gente não devolve Ele diz Tá, já sei que tu não vai devolver Faz um recibo Lá na paróquia E manda como doação Aí ele transfere Na paróquia Então São pessoas que sabem Que acreditam E que estão Sabem que o trabalho acontece Que vem o trabalho Nesse caso E aí eu digo Mas é um time Eu digo assim E aí de forma muito tranquila Citando de novo O nome dele Mas o Dung O pessoal da Brigada Militar Que são vários coronéis Que estão lá Sempre juntos Ministério Público A doutora Sinara O pessoal Oficiais da Brigada O pessoal Empresas Por que? Por que as pessoas Colaboram? Porque elas veem o resultado Da colaboração Se você começar a colaborar E não ver nada acontecer Você para Para É por isso que a gente faz Esses eventos agora Em agosto Não é porque o padre Está de adversário O padre é gola Não, vou aproveitar Tirar uma casquinha dos caras Para que eles façam Vejam o projeto Como é que tem as obras Sugestões E também arrecadar fundo E em dezembro Depois vamos Te comunicar a data Porque eu quero que o Dom Jaime Esteja nessa data Ele vai colaborar Vamos inaugurar a casa Para que as crianças Pós o ano que vem Já está na nova casa Porque as crianças Na outra casa Quando é que a nossa casa Vai ficar pronta, padre? Isso Elas começam Porque elas moram Em casa pequena E vão vir E vão vir com os irmãos E tem muita gente Que ajuda Ontem estava incomodando O Noveleto Semana passada Chico Noveleto É outra grande figura E aí ele está colaborando Também Colabora Catarina O Noveleto É Catarina O nosso treinador O nosso treinador do Inter É Catarina O Daíro Helman O nosso treinador É Catarina E esse chinelo Que também é Catarina Tá contente com o Daíro Já que a gente já falou De futebol Olha Eu acho que as pessoas Criticam muito Olha como é que ele pegou O Inter Há dois anos atrás Onde é que nós estávamos No inferno No inferno Literalmente no inferno E hoje estamos No paraíso Já passamos pelo purgatório Estamos no paraíso Ele tem um grupo Um chute Não é qualquer tipo Tu pega um Flamengo Um Palmeiras da Vida Eles tem três times O Inter tem peças Pontuais Se o Edilson se machuca E aí Que não temos outro Se o Guerreiro Não temos outro É pontuais Então é O esporte é isso Eu digo assim Tem três coisas Nesse ano Meia, nove Que a gente celebra No mundo O homem foi à lua O Beira-Rio foi criado E eu nasci O O É uma trinca maravilhosa É uma trinca maravilhosa É outra E aí disse Qual é a minha missão O homem foi à lua O Beira-Rio E eu aqui O que Deus quer de mim Aí faz Aí faz Não pode ir para a lua Vai para o Beira-Rio mais vezes Ah, e queremos ir para a lua Botar a bandeira do Interlag Ah, garoto Senão Por que padre? Como é que o terrorista lá O cara que explode o laboratório Sai das análises químicas E vira padre Cara, é uma pergunta assim O meu irmão Que era mais velho Ele era um santo Ele também foi ao seminário E eu fui um ano depois Ele era mais velho Ele dizia assim Bah O irmão dele Porque o meu irmão sim ia ser padre Eu jamais ia ser padre Porque eu aprontei muito no seminário Eu tive a porta De três, quatro vezes Ser expulso Ainda bem que o padre Era muito meu amigo Então eu tava bem com o padre Eu aprontei a aula Soltei a cantina dos padres É agorizado Quase de agorizado De pegar o vinho da cantina De pegar o queijo Nada de coisas graves Não, não, não Perfeito De fugir para um Ah, nós fugimos para um cinema Uma vez A cidade pequena Na Orleans Aí entrou o cara da lanterinha Acendeu a luz Tudo era Nós era tudo menor Eu ia vendo um filme Um filme pornô Todo mundo Pornô Os padres Todos Não era o padre ainda Era o finalista Não era o conceito Não era o conceito Era como é que era Era o oficial Era o cara da polícia Mesmo que era antigamente Era o que vinha Fomos parar tudo Na delegacia O padre Tá louco O grupo de seminarista Foi ver o filmezinho Porno É isso Vamos ver Vamos descobrir Coisa mais nova Todo mundo ia E aí bateu Bateu o lanterinho Acendeu a luz Meu Deus do céu Que horror Mas é bom Aprendendo E outras coisas mais Que eu fazia Futebrigas A gente briga Jogava muita bola Eu só jogava bola Estava nos campeonatos Mas jogava alguma coisa? Ah, o padre Pergunta para o doutor D'Almorim Quem é o centroavante Quando vai lá na zona sul Lá no campo dele Goleiro e centroavante Os dois extremos Gostava de sofrer Tá, e aí? Mas aí o teu irmão O teu irmão tinha mais O perfil de padre É isso aí E aí o teu irmão pegou E não foi Ele zarpou a carpiua a mura Aí eu devo, acho Eu tenho uma tia Que era freira Que nas minhas férias Eu ia visitar ela Em um hospital Nova Veneza São Marcos E lá ela trabalha Na pediatria Ela era diretora do hospital E eu era jovem Já ia ficar com ela Uma semana E eu acho que Aquele trabalho dela Com aquelas crianças Começou a me dizer Pô, crianças doentes Imagina uma criança doente E eu ainda já era jovem Aquilo foi me chamando a atenção E aí comecei Porque até aos 19, 20 anos Tu não sabe o que tu é Até hoje a gente não sabe o que é Cada dia a gente É um descoberto Não é assim Ah, eu tenho a vocação A vocação Você vai trabalhando A cada dia É um chamado de Deus Sem estar a serviço das pessoas Mas é a cada E aí fui discernindo E fui de lá Fui para Aranguá De Aranguá Fui para Caxias Em Caxias Aí fui trabalhar Num abrigo de menores Falar do José Fino Era só anjo, né Aí lá eu Teve um visto de cigarro Era só free box Free box Por causa que ela O brigo Não, cigarro Sim, sim Mas Aí porque Aquela terrorista A brisada E fumava Trabalhei aquele tempo todo Com aquela agorizada E via naquela agorizada Uma possibilidade Quando eu conseguia Te salvar Pô, mas é interessante Essa vida aqui Aí fui para Londrina Passar aí Londrina Fazer a teologia Quatro anos Na IPESMEL Escola profissional Do menor de Londrina Lá foi umas experiências Fortes também Com a agorizada E quando vi Tava ordenado o padre Na minha ordenação Foi, foi, foi Foi, foi Não, foi Foi estudando Estudando teologia Quando tu viu Na noite Da minha ordenação Aí tinha o meu padre Que era de Brasília Que começou Embaixo da janela Fazer, cantar Música Serena Tomamos 50 caixas de cerveja De dia da ordenação E na hora do ofertório Me entra Crianças com bola Ou seja A tentação bateu Até a véspera Até a véspera A tentação Tava ali Aí Na hora do ofertório Me entra Bola do Bola do Bola Camisa do Inter As crianças Tudo com camisa do Inter Minha irmã Botou Na minha ordenação O bispo olhou assim Puta Ainda bem que ele já tinha me ordenado Não ia me ordenar mais E isso foi a minha vinda E é a minha vinda Então é a minha Catarina Como é que o Inter Entra na tua história? O meu pai era gremista Teu pai era gremista Entra na tua história Porque lá em Santa Catarina Outro é flamenguista O Vascaíno O Grêmio Naquela época Naquela época Pra quem não conhece muito O que que acontecia A Rádio Nacional Era a maior rádio do país Transmitia os jogos Principalmente Dos times Principalmente Dos times Do Rio de Janeiro Então boa parte De Santa Catarina É Vasco Botafogo Muita gente Flamengo Mas tinha o Valdomiro Que era de lá Eu estava com 6, 7 anos Se você assim Não Valdomiro Valdomiro Era de lá Jogadores de lá E eu não sei Porque eu gostava Do Vermelho Fui gostar do Vermelho Graças a Deus E aí foi indo E aí no seminário Eu fui conhecendo os padres Que era gaúcho Que era colorado Aí foi mais ainda Aí nós fazíamos Grenal Imagina no seminário E o pau pegava Era essa Sintética Era grama Era no seminário Era futebol do salão Era de concreto Dedão Ficava lixo Ela lixava os dedos E a gente se brigava Por causa do futebol No granal dos seminários O que era pior É o dedão do seminário Da quadra de concreto Lá Ou aqueles dedão Teu ali depois Das maratonas Que coisa feia Já é grandão Já é feio Imagina com cheio Tem duas unhas pretas Mas é bom Porque são os prêmios Da vida Porque essas maratonas Corridas É um pouco da vida Da gente Eu faço Foco, fé, trabalho E eu tenho que estar sempre Correndo em prol da vida Correndo em prol As pessoas cobram muito de ti Porque tu tem esse teu linguajário Não adianta Mas uma coisa mais assim Figura do padre Bicho Aquela coisa assim Do clé Não, não, não E o cabelo A barba A coisa mais A palavra Mais assim Educada A barriga Mais empregada Não, não E a educada Aquela coisa É que Se eu tiver Numa empresa Eu vou falar diferente Lá Um empresário Mas o meu dia a dia Imagina eu lá Na Ristinha Falar que os jovens Chegaram assim Tô com uma coleira de cachorro Aquela batina preta Cabelinho com gel Pra trás Cara, não vai chegar Uma criança Um jovem Lá na boca Eu levo um tiro Quem é esse louco Que tá chegando Lá na casa E eu sempre fui assim E eu por causa disso Eu passei tantas experiências Que aí eu vejo Como eu digo assim Bah, vocês Semana passada Eu passei uma Na frente De uma delegacia Que os caras vieram Ah, o senhor Tá sendo Não, calma Esse carro da Mitra Porque tu não é roubado Não, eu sou padre Tu é padre E tem outras coisas Mais Uma vez Quando eu apoiei Da brigada Na Bento Em 2000 Já recebi Do Estado Os precatórios Pra botar lá no projeto Aí eu fui parar No palácio Da polícia Lesão corporal E aí o Giovanni Você apoiou Da brigada Aí o Giovanni Dizote Começando sua carreira Depois eu disse Quando eu fui na Ristinha Fazer uma matéria Há 20 anos atrás Estava lá caído Num canto Rapaz, mas tu pediu Pra apanhar Cara, o que é Pedir pra apanhar A sociedade Os maiores ladrões Não é as que andam assim É ali Ali é o estereótipo O estereótipo O estereótipo E as beatas Também cobram muito Porque Tivemos lá em São Leães Agora meio retrasado Na 13 de maio Que lá o prefeito Não é besteira No seminário Ele desapropriou o seminário Não pode desapropriar a igreja E os padres Todos que estudaram por lá São muitos padres Nós sem gratidão Os padres que moram lá Nós fomos lá Rezar um texto Na igreja Matriz E depois de a gente Todo mundo foi pra cama De vereadores Só que aí Chamaram os padres Lá na frente E eu Ah, os padres Eu fui lá na frente Vem uma velhinha assim É só os padres Eu disse Mas eu também sou padres Aí eu fui lá Peguei a resenha Uma dezena do terço Me sobrou Então tem umas Então Chamaram os padres Fui, né Aí o cara Ela bateu nas costas Senhor Só os padres Só os padres Outro lugar Que eu cheguei Numa igreja Uma vez Nós fomos buscar A virgem pelegrina Mãe aparecida No santuário Nossa senhora Aparecida E na época Fomos de ônibus Porque nós somos Poder O meu nome da tinga O João Carlos Pico Deu um ônibus Fomos lá Voltado Fomos lá Buscar a nossa senhora Chegou Nossa senhora Aí Eu Tava uma sacolinha Dos afro A minha batida Dentro Botei no primeiro banco Assim As veinhas Seram tudo perto Aí eu fui lá Na secretaria Aí veio o guarda Da porta Atrás de mim O que o senhor quer Eu sou padre A guardinha Conta a outra Sim Várias vezes Ser padre Sou bispo Aí tem que mostrar A carteirinha de padre Mas é É o preço Que a gente paga Por ser autêntico Porque tu Tu vem na vida Uma vez só Tu não veio Pra ser o outro E tu não é bonito Que nem o Fábio de Mello Por exemplo Não É que eles cantam Enchei as mãos Peguei o meu bolso Não Eu enchei as mãos de calo Pra construir As casas das crianças E a gente Tem que Tudo Nós Ser amor Em algum momento Tu te arrependeu Dessa escolha Arrependi na crise Sim Que tipo de crise É No início Quando eu estive na Reino O que que estou fazendo Aqui nesse fim de mundo Parecia que as coisas Não aconteciam E E Foi duro Eu fui passar a toalha Na véspera de Natal Uma vez de padre Pra ganhar a ceia de Natal Porque quando eu saí Da congregação Não de padre Pedi um ano Aí eu fui morar No Morro da Cruz De padre Aí eu fui na Assembleia Me despedi do Vieira da Cunha De salvou Estou indo embora Para Santa Catarina Falei com o bispo Lá de Criciúma Praia Paróquia Boa Demônio Disse vai pra lá Diabinho Vai pra lá Aí o Vieira Não Tu vai vir trabalhar comigo Na Assembleia Tá louco Vou trabalhar contigo Na Assembleia Não Tu vai morar no Morro Vou te pagar aluguel Uns meses Em fevereiro Vou te nomear Meu assessor E aí foi ele Que me levou lá Para Dom de Gêner Para Dom da Deus Me pegou assim Uma lá Que o Dom Tinha O falecido Que era do Que fumava O Dom Antônio Chuiche Sim Gustavo Charuto Ele era Presidente Era da Comissão Parlamentar Cristão E o Vieira Ah E era a conexão Aí o Vieira Era dos parlamentares Aí o Vieira Me levou até Dono da Deus Ó Para dele Porque o Vieira Me ajudou lá no Morro Com a Nase Impermeabilizante Arrumar uma igrejinha Que é lá Ele disse Não, tu vai vir trabalhar comigo Tu vai trabalhar na Restino E eu vou te pagar o salário Tu vai vir trabalhar cedo Aí E eu fiquei com isso Dez anos Trabalhando com ele Para me sustentar E muitas Aí eu arrumei um S10 preto E ia pegando tudo Quanto é doação Papel jornal da Assembleia Levava pra lá E vendia melão Lá na Assembleia No mercado Na Seasa Fiz muito Seasa Vendia no melão de caminhão E Saia às 5 da manhã Da Restinga Ia na Assembleia E a nossa fazia tal Da clipagem Sim Tava todos os jornais Não tinha a ver com ele Eu nunca fui jornalista Mas a gente vai aprendendo Fazia a clipagem Minha missão primeiro Era fazer a clipagem E mandar pro governador Brizola no Rio de Janeiro Aí quando vieram chegar Pra ele saber O que estava acontecendo No Rio Grande do Sul Acompanhei todas essas histórias Aí do Fortunati Quando saíram Tiraram ele Da campanha Pra governador Eu tava dentro do carro Do Vieira inteiro Eu sabia Já sabe No confessionário Imagina no meio da polícia Então foi uma grande aprendizagem Também Nesse mundo E tu encontra pessoas Anjos Tipo Se não fosse o Vieira Eu tinha ido embora Pra Santa Catarina E foram 15 anos Que colaborou Com o meu salário E eu trabalhei também Muito nesses 15 anos Também Pra ele Sim E eu aprendi muito Com ele A questão da correção Porque ele pegava o papel Tudo Tem que olhar Se o pessoal Ela escreve uma coisa Da paróquia Já tá errado Isso aqui A filha do Vieira Tu te vê fora Da Restinga Hoje De alguma forma Eu tô tentando Me ver fora da Restinga Ela não sai de mim Eu tô tentando Lutar pra isso Eu tô trabalhando Eu tô me trabalhando Eu acho que tu não consegue Sair da Restinga A minha família Me cobra muito Tem gente Eu tô indo embora Pra Santa Catarina Eu fiquei Nos primeiros anos De Restinga Não ia pra Santa Catarina Praticamente Se uma vez por ano Três dias Porque eu não tinha condições E também porque Era complicado Eu não vi Muitos Aí o ano passado Na inauguração Da capela Eu cobrei isso Do bispo E ele disse Tu vai E agora todo mês Tu indo pra Santa Catarina Desde o ano passado Eu gosto muito De ir pra Serra Tem um Bugio da Serra Eu tenho um amigo Lá que tem um restaurante Que é o meu amigo Um louco Que é um empreendedor louco Quando eu vou lá Pra cada banda Para no Bugio da Serra Lá tu vai ver E dizer Seu amigo do Padre Seu Eu quero uma cabana De graça Que não vou pagar Então tem uns amigos Pessoas aí Familiares Mas não é muito próximo Tem uns E essas pessoas Também te ajudam E te cobram Nesse caso Mais a tua volta A minha volta Mas eu sei Que ainda bem Que a família Tá longe também Porque o que que acontece Se você tem Todo esse trabalho Se a família Tá muito perto Ah tem uma pessoa Desempregada Na família Não tem emprego Pra ela Aí padre É complicado Então é bom Longe ou perto Mas é que tu tem um cheiro E esse cheiro Não consegue ser do corpo Eu imagino que não Bom deixa eu só Mais uma vez repetir Aqui Colaborações Podem ser feitas Direto na agência Do Banrisul No Banrisul Na agência 0797 Na conta 0600 118 116 Na No Cicrede Na agência 0116 Do Cicrede Na conta 42 42 45 10 E Le garanto Que o seu dinheiro Será muito bem Utilizado Qualquer dúvida Você entra lá No Centro Social Padre Pedro Leonardo No Facebook Lá também Tem todas as informações Sobre os projetos Comandados pelo Serom Na Restina Fala Além desse ali Nós temos também Uma carta de captação Do imposto de renda Que é o Que é o Que é o dinheiro devido Que tu vai mandar Para Brasília Se é Física 6% Jurídica 3% Você pode botar Nós temos lá Projeto Abraçar E3 Da Paróquia Na Senhora Aparecida Da Restinga Esse dinheiro Vai no fundo Direcionado para nós Depois nós captamos E esse dinheiro Depois vai ser aplicado Lá no projeto Que você tem muito Através Graças ao Fundo Crianças Tem muitas coisas Nós estamos fazendo Tem empresas O Zafre é um doador Trimestral O Superclan Trimestral Tem muitas pessoas O Marquinhos O Marquinhos O grande Ayrton Zafre O Ayrton Zafre Então são pessoas Que são assim Todo mês A gente sabe Que vai entrar Um valorzinho deles No imposto de renda Deles lá E pessoas físicas Viram até outros Todo ano Ele faz Porque os promotores Eu queria ter 70 Promotores públicos Se 70 Todo ano Desce um Imposto de renda Não precisava O padre Estar captando Todo dia Mas é que As pessoas não sabem E ficam acomodadas Quando ela diz Ah não dá para fazer É muito simples É só baixar A DAD Que a gente chama E pagar E apresentar Vai para Brasília Não escolhe Não é dinheiro Imposto devido Educar pessoas É transformar o mundo Sem dúvida Na sociedade Que vivemos Um momento De estabilidade De Brasil De tanto ódio Tanto rancor Nós temos que usar Isso aqui Amor Amor Respeito Educar as pessoas E eu tenho outra história Que eu gostaria de falar E rapidinho Nossa 30 segundos O meu ressingueiro Nosso povo ressingueiro Não tem brevê de avião E não tem passaporte Eu quero dizer com isso Que a droga Não chega na ressinga Por eles As vezes estão Nas grandes coberturas Que a gente E os filhos Estudam nos colégios Particulares Então nós temos que dar Condições A esses jovens A essas crianças A estudarem E transformar essa realidade Então vamos ter mais amor Mais compaixão Mais misericórdia E caixão não tem gaveta Ninguém vai levar nada Desta vida Parabéns mais uma vez Você falou 50 anos Obrigado meu irmão Sucesso sempre Pela parceria Sempre E pela amizade Conta com a gente Projeto é teu também Sabe como que ela bora Se divulga A gente é uma gota nesse ano Será um bom conversar contigo sempre Obrigado Conversei com meu amigo Padre Seron Nesse bate-papo Aqui no Batev E também nas nossas Redes sociais Colabore Mas mais que colaborar Vá até a Restinga Conhecer os projetos Conversar com o Seron Com a Agorizada Porque afinal de contas Isso sim Vai enriquecer a sua vida Até a próxima Tchau AutoCenter Pedroso Uma oficina completa Para cuidar do seu carro Manutenção corretiva E preventiva Para veículos e utilitários De todas as marcas Nacionais e importados Com profissionais qualificados Equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência E a qualidade dos nossos serviços AutoCenter Pedroso Tradição, confiança e proteção Você encontra aqui Já pensou em escolher Entre 1.700 rótulos de vinhos E espumantes? Sem pressa Sem filas E sem complicação No site Bebidas do Sul Você pode escolher o seu vinho Ou espumante preferido Onde e quando quiser Com rótulos de altíssima qualidade E os melhores preços do Brasil No Bebidas do Sul Você pode ainda filtrar por preço País e uva desejada Recebendo o pedido em sua porta Acesse Bebidasdosul.com.br E faça agora mesmo Seu pedido